E aí Lionel Messi, cadê a copa meu irmão? Já vai pra casa assistir de lá O que vamos pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Agora pode chorar, hein? Já era esse mundial, hein, mané? Essa Argentina vai pra casinha e Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau Olha a torcida, fica doidinha, então vem chorando aqui, chora aqui, chora aqui Essa Argentina vai pra casinha e Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau Olha a torcida, fica doidinha, então vem chorando aqui Vai, irmão da Argentina, sua casa não é aqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Vai, vai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Essa Argentina vai pra casinha e Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau Olha a torcida, fica doidinha, então vem chorando aqui, chora aqui, chora aqui E aí, Lionel Messi, vamos perder aquele pênalti de novo? Isso, isso, do jeito que a galera gosta Penalidade pra equipe da Argentina, Lionel Messi veio de perto, esqueça, bateu Efeito, é o goleiro Essa Argentina vai pra casinha e Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, 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 olha a torcida Fica doidinha, então vem chorando aqui Essa Argentina vai pra casinha e Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau Olha a torcida, fica doidinha, então vem chorando aqui Vai, 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 irmão da Argentina Sua casa não é daqui, sai daqui sai daqui, sai daqui sai daqui sai daqui Essa Argentina vai pra casinha E mece tchau, mece tchau, mece tchau, tchau Olha a docida, fica doidinha Então vem chorando aqui É... Ha 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 ha... Ha 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 ha... Ê Argentina!